Vocês tiveram aqui as oficinas, os workshops com Núbia E aí, gostaram de Núbia, foi legal? Sim! Núbia pagou alguma coisa pra você pra falar assim, mas... A gente já nem precisa, né? Porque ela é muito talentosa, né? Ela é muito fera E, pessoal, meu nome é Guilherme, né? Eu fui eu que tava falando quase todo dia lá no grupo, né? Dando sugestões, mandando alguns conteúdos lá pra vocês Eu, junto com o Genésio Gomes Lembra do Barbudão, que deu uma palestra pra vocês Uma página nova, vai dar um conteúdo inicial no primeiro dia Pronto, o Genésio e eu, a gente coordena O Maratona de Inovação, Células Empreendedoras e tal E aí, quando a gente pensou em trazer a inovação realmente Pra o Agreste, Cerdão e tal A gente pensou assim, pô, vamos criar mecanismos aqui Onde a gente possa ofertar a possibilidade da galera Criar startups, pensar diferente negócio, tudo mais E aí, a gente contou, né? Com a colaboração do professor Pedro Professor, chega aqui, por favor, vamos lá Salve de palmas aqui pro professor Pedro Muito obrigado Que bom do início, né? Pro Pedro e o Mano também, né? O Mano, cada um ano Chega aí, Mano, vem a casa Porque sem essa coisa solidária, a gente não teria brigado com a fortuna Foi muito massa A gente não teria conseguido colocar o Inova Arco Verde, né? Pra frente E eu acho que todo movimento relacionado à inovação Ele começa como se fosse uma fagulha mesmo E depois vira um grande incêndio, assim Sempre um incêndio do bem, né? Onde você vai conseguir desenvolver habilidades, comportamentos e até CNPJs, né? Porque eu acho que a grande sacada que a gente pensa é que vocês, no próximo, Possam pensar, pegar essas ideias E convertê-las em projetos realmente sustentáveis Eu já tô cobrando, dizendo que eu não tenho isso Já tá cobrando? Ah, então percebe Então eu vou só deixar eles dois falarem uma palavrinha aqui Inclusive, gente, não sei se vocês estão vendo aqui Mas a gente tá sendo Iremos transmitir as aplicações de vocês No YouTube da UPR Beleza? Eu acho que vocês não sabiam disso A gente preferiu dar uma palavra Pedro, assinou Passa a chave ali agora Passa a chave e quem sabe Mas olha só, gente Essa é uma oportunidade muito legal Porque eu vou ficar salvo lá no futuro próximo Inclusive, até pra gente pra vocês Teve um projeto recente Que me pediram pra poder mandar algumas comprovações de trabalhos meus E aí me pediram assim Queria você ter alguma coisa disponível no YouTube, alguma coisa Aí eu falei assim Caramba, a minha mesma Assim, eu penso criar um canal Deve sair no início do próximo ano Mas eu não tinha nada que eu tinha postado lá Só algumas coisas lá Mas bobagem Caramba, eu peguei e joguei lá Guilherme Alves no YouTube Bicho, apareceu Eu acho que umas 12 palestras Que a turma tinha salvo gravado e tal Mas apareceu lá e mandei Isso quem foi que pediu O pessoal da Campus Park Veja só Porque eles precisavam justificar uma contratação livre Mas pra isso precisavam ter um referendo De um conteúdo que estivesse no local Aí depois o pessoal falou assim Ah, tá muito legal, valeu, chutebol Pra quem não conhece a Campus Park Eu não aprendo a tecnologia E pra não me apresentei rapidamente Me apresentei rapidamente na verdade Mas eu venho atuando muito em inovação Já quase 11 anos Eu fui em uma empresa lá no Porto Digital Sou consultor credenciador Ao Cebrau Igual que mesmo Estou aqui na região Arco Verde Bé-do-Jafim Desde pra Petrolina De vez em quando vou pra lá Inclusive depois de amanhã Vou pra Petrolina Na Arquina Na Arquina Tem até um terreno em Arquina Pra vocês terem uma ideia Então, pois é Eu tenho uma interação muito forte Adoro vim pra Grécia Certão É a minha praia mesmo Essa é a outra galera Eu fui muito Sendo que eu ainda não tinha Feito muitas interações Com a UPE daqui de Arco Verde Então foi uma oportunidade Gostei muito A queria interagir com vocês Já dê uma olhada nos feeds Os projetos ficaram bem legais Então a gente vai ter Uma boa interação hoje Tá certo? Quem aqui já fez feed Alguma vez na vida? Levante a mão aí Quem já fez algum feed São três pessoas Beleza, olha só Então Vou passar aqui pro Pedro agora Pra poder me dizer Basicamente aí Como é que foi Pedro Essa jornada Com essa galerinha aí Fala aí Pedro E eu também Vou passar pra vocês Tá bom? Eu tava até comentando hoje Que a gente não tem costume Aqui na universidade De trabalhar Esse trabalho Da formação A parte voltada Mas pra inovação A gente tem uma formação Muito dura Muito clínica Muito dentista em si E eu até comentei com o Nubia Semana passada Que eu achava Que ele não ia dar Três feeds Não sei se tu lembra Que eu fiz o Nubia Eu acho que não vai dar três Nomeei os três Que iam ser E apareceu Pra minha surpresa Mais do que três Acho que foram o quê? Sete? Isso Foram sete submetidos E quatro Foram habilitados Para participar A conversa A conversa A conversa A conversa A conversa A conversa Eu tô te perguntando Ele veio Eu vim tirando onda Até tiveram alunos Que falaram Que de fato Ser empreendedor É o que eles querem Para o futuro Então 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 Provavelmente Se não fosse a jornada Se não fosse o movimento Dentro da universidade De trabalhar a inovação Talvez ele Ou nunca Saberia Dessa aptidão Dessa vocação Que ele tem Ou dessa vontade Que ele tem Ou talvez Demorasse muito tempo Para descobrir Perceber E trabalhar isso E sem dúvidas Além do pessoal Do Inova Que tá ajudando Bastante na inovação A coordenação De inovação Da UPE Na primeira semana Se não fosse o Luan Não tinha conseguido Fazer as coisas Porque eu tava em Brasil Assinado meio tempo Da pós-graduação E ele que Foi tocando Porque hoje Eu vou ser aqui Patente Para participar E também o pessoal E ajudou bastante E é isso Obrigado a vocês A Luan E a Inova E a Djalma Que eu tô vendo Que tá vendo lá Djalma entrou já Boa Daqui a pouco A gente vai Já falar alguma coisa Aqui também Só pra continuar Eu fico muito feliz Porque assim A gente tem Uma cultura Aqui dos alunos Apesar de serem Turmas pequenas Principalmente As nossas Trumas de odontologia Os alunos Têm uma cultura Que eles gostam Muito de pesquisa E a nossa pesquisa Tava ficando Tava ficando muito Restrita ao campus E aí Com essa questão Da inovação Eu acho que Abre muitos Novos horizontes Principalmente Os meninos Que estão mais Alimentados Para o final do curso De entender As possibilidades Que eles podem Além da pesquisa Além de Quanto sair Da faculdade Para entender Que a odontologia Ela não tá Focada apenas Ali dentro do consultório Ele não tem agora Apenas uma opção Restrita de profissão Ele pode E empreender Em diversas áreas Eu acho que A jornada de inovação O InovaLab Veio para facilitar Muito isso Porque como o Pedro falou Ele podia aprender Mas aí Quanto tempo Ele não ia demorar Para aprender E agora Que ele já tá Num processo De formação Eu acho que As informações Elas vão ficando Muito mais Suscetíveis Ao organizar Ao agência E permear Esse tipo de informação E até De disseminação Para frente Para que as ideias Continuem fluindo Então eu fico muito feliz De ver essas carinhas Aqui Que eu sei que são Pessoas extremamente dedicadas Que estão fazendo O nosso evento Acontecer E espero que Temos novas edições E aí Para o futuro A gente possa contar Os sucessos Da primeira jornada De inovação Para frente E o ecossistema De inovação Exato E contar com os Enemprevado dele Para os projetos Já passaram Boa Valeu Foi bem Deixa eu passar agora Para o Djalma Meu amigo Djalma Tá por aí Se o Djalma Estiver nos escutando Vamos ver Estou sim Estou parando O carro aqui Estou dirigindo Estou encostando O carro aqui Para falar com vocês Perfeito Meu amigo Djalma está sempre Nos corres Viu gente Acho que vocês Vão visualizar ele agora Deixa eu colocar aqui Assim Para vocês saberem Quem é o Djalma Olha aí Djalma Espero se puder Acho que agora Podem nos desligar Para o pessoal Vê o Djalma Melhor aí Tá bom Vamos lá Djalma Fica à vontade Meu caro Oi pessoal Então boa noite Para todo mundo É uma satisfação Poder Ter ouvido Aqui Entrei E ouvir Alguns depoimentos De vocês Desde junho Do ano passado A gente Foi convidado A assumir A comissão De inovação A coordenação De inovação Na universidade E tem sido Muita luta Tem Muito desafio Mas a cultura Da inovação Tá se radiando Na Na universidade A gente já faz Muita pesquisa Desenvolvimento De inovação Em algumas áreas Da universidade Com o Instituto De inovação Tecnológica Aqui É tradicional Que professores Alunos Da UPE Aqui da RMR Participem De projetos De inovação Tivemos Ano passado Aproximadamente 6 milhões De reais Em projetos Captados Com o setor Produtivo Esse ano A gente vai superar E Fazer inovação Na Na fase De graduação É É É uma oportunidade Ímpar Para a gente desenvolver Competências Que podem ajudar A gente No futuro E uma coisa Que estava faltando Que aí Guilherme Genésio Paulo Hugo Tem Tem nos apoiado Muito É exatamente A parte Da inovação Empreendedora E Essa jornada De inovação Aberta É A nossa A nossa Reitora A professora Socorro Participou No final Do ano Passado De uma jornada De inovação Com Na escola Politécnica Na Poli Aqui em Recife E ela gostou Muito É Muitos bons Projetos Foram apresentados E quando Terminou Ela Ó A gente tem Que levar Isso Para toda Universidade E daí Esse ano Surgiu A ideia De Fazer um edital Contratar uma empresa Especializada Para fazer isso Já antecipo Para vocês Que está no orçamento Do próximo ano Ok Outras Outras jornadas De inovação Aberta E E a ideia Pessoal É que A gente Tenha A oportunidade Dessa oportunidade Para os alunos De todo o estado Credenciamos Os ambientes De inovação Recentemente Vocês têm Um ambiente De inovação E a gente Quer levar Oportunidades De fazer Inovação De fazer Projeto De empreender Quer levar Todos esses recursos A gente tem aí O suporte Do professor Pedro E Queremos Em breve Fazer uma visita Conhecer o ambiente De vocês Mas principalmente Começar A prospectar Empresas Começar A prospectar Oportunidades Para que os professores E alunos Possam fazer Inovação Na área De odontologia Ok Em qualquer outra área Que vocês tenham Interação Inovação É muito Multidisciplinar Às vezes Você é de odontologia Mas Você pode Se juntar Com alguém De fisioterapia De administração De engenharia Isso aí Uma coisa bacana Então a gente Quer gerar Conexões Quer gerar Aproximar Todas as unidades Da UPE Dessa Dessa possibilidade De contribuir Para o desenvolvimento Porque Diferentemente Da pesquisa Inovação A gente faz Com que Chegue no mercado Chegue no consumidor É a inovação Que faz com que As pesquisas Que vocês Que vocês fazem Aí na unidade Cheguem efetivamente No consumidor Final Na sociedade Isso gera emprego Gera renda Gera desenvolvimento E assim a gente Impacta positivamente No desenvolvimento Econômico Da região Que a gente Está inserindo Então Inovação É muito importante E nos próximos Anos Em 2024 Teremos Várias oportunidades A gente tem uma Sexta-feira passada Foi Aprovada A resolução Da nossa agência De inovação Então a gente Tem profissionais Em várias regiões Do país Prospectando Projetos E Pedro A gente quer Identificar Empresas Lá do Sudeste Que queiram fazer Inovação Na área de Odonto E contar com vocês Para Trabalhar Em pesquisa Desenvolvimento E inovação A gente quer Gerar conexão Quer movimentar Aqui do Cais Ao Sertão Para a gente Apoiar Pernambuco Nesse momento De recuperação Da economia De retomada Então meus amigos Vou estar escutando Aqui vocês Desejo um bom evento A todos E podem contar Com a Propegi Com a coordenação De inovação Para auxiliar Para auxiliar vocês Nos projetos Se tiverem com dúvida De já O que eu faço A inovação Ou não Como é que eu consigo Um parceiro Para trabalhar Com isso Quem poderia Me apoiar Professor P Tem o WhatsApp Conversa com a gente Aqui Que a gente Se alinha E apoia Então um bom evento Estou ouvindo vocês aqui E um abraço Para todos Valeu Avaliadores Aqui De hoje Viu gente Eles que vão fazer A avaliação Dos projetos De vocês Eu só pedi assim Um está aqui Está perfeito No vídeo Mais para cá Para poder Tarturar aqui Perfeito Mas não sei se Esse é a dúvida Por favor Eu acho que Vai dar certo Vai dar certo Muito bem Então vou passar Para vocês aí Poderem falar Qual a expectativa Que vocês têm Dos projetos Rapidamente E se apresentarem Núvia a pessoa já conhece Mas falar De projetos Cultura de Núvia De Ellison Mas podemos começar Por Ellison Que é o nosso Convidado de hoje Do viajante da casa Núvia Seu ou não Vamos lá Ele é Não A gente tem que virar um É que você me conhece Só com um ano de chavô Como professor É muito um Comprezado Olha Acho que eu ia ser Surpreender Não Está vendo que é uma Pessoa nova A gente já tem Alguns projetos De tecnologia Aqui Na cidade Da região Vários Sites Apermissos Vários projetos A gente desenvolve A gente está com Várias ideias Várias coisas Para desenvolver E buscando Várias ideias A expectativa É muito positiva Tanto que o professor Ele criou Esse ambiente De novação Para ser Que o Marcel Está precisando A gente está Desenvolvendo Um banco De novação Já faz um tempo Só que ainda Falta Aquele Tá engrenado Acho que Com esse Espaço De novação Da universidade Vai ser fundamental Para que o Doce da cidade De fato Se desenvolva Enfim A gente tem vários Projetos E quer agregar Cada vez mais Obrigado 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 Bom gente Então Sou muito Que já sabe Mas Acho que Um dos moços Que estava Talvez Estava também Não né É um novo Que é novo Como é seu nome Carol Seja bem-vinda Então Carol É o único Que está novo Novo Tem mais alguém Novo Eu não estava Rebeca Seja bem-vinda Rebeca Então É sempre muito bom Que a gente vá Disseminando Cada vez mais Essa cultura De inovação Como vocês Já ouviram Todo o nosso Falando aqui Que essa jornada Muito mais Que somente Inova Mas se prepara Para a vida Também Que vocês Esse conhecimento Que vocês adquirem Durante a formação Ele pode se aplicar De dentro de forma Fora da universidade Também Assim como dentro dela Então Foi muito grato Muito especial Estar aqui com vocês Desde o começo Da jornada E Agradeço também O calor Pelo qual vocês me recebem E Contem comigo Também O contato E se mantém Em normas Que de jornada Depois Depois De se juntar Com a semana Também Em fevereiro e março Né Em fevereiro e março Do lado Do lado Isso Fevereiro e março Isso Então também Tem esse outro ponto Então aproveite Em cada momento Que vocês estiverem E outras jornadas Que vocês possam Participar Inclusive Desse próprio Esse movimento Hub Porque assim Vocês vão ter conhecimento De causa Já No sentido De já Serem tocados Por essa experiência De verem Como é o dinâmico Que pode proporcionar Para vocês Então Contribuam com a gente Contaminar Constitucionalmente Mais pessoas Para elas sonharem Quando a gente sonha A gente se pede Uma chaminha Diferente Dentro da gente Né Porque tu tá Tá vendo aí Que foi A chaminha Entendedora Então Né Tenho certeza Que vocês vão arrasar Né Não existe O imperfeito Né A questão É sempre feita Não é sempre feita Então Com certeza Já realizaram muito Já por ser Desproposto E abraçado Esse desafio Beleza Gente Bora Pronto Vocês dois Por favor Fiquem aí Nas cadeiras Gente Só pra Deixar vocês Também cientes Agora A gente vai começar Agora as apresentações Tá certo Ah já tem uma pessoa Que quer ser primeira Muito bem Pode ficar aqui já Ah ela tá com tanta vontade Que meia logo de início Beleza Mas olha só Gente Só pra deixar vocês cientes Cientes né A gente Mandei pra vocês Agora um formulário De avaliação Onde eles vão Pontuar Né E que Qual foi A sensação Que eles tiveram Sobre o projeto De vocês Em alguns critérios Os critérios Vão ser seguidos Né Se a dor O problema Não foi bem apresentado Que você Identificou como Dor Se você puxou Alguns dados E tal Se o time Em si Demonstrou autoridade Pra poder colocar Em prática A execução Porque às vezes Você vem Apresenta o projeto Mas falta você Demonstrar Aquela autoridade Né Eu consigo Executar Beleza Se vocês Conseguiram Desenvolver Um protótipo Ou MPP Se conseguiram Fazer uma pesquisa De validação Isso também É um dos pontos De avaliação Se a solução Inovadora É interjetiva Né Isso aí é um ponto Legal Acho que todos Acho que todos Aqui já apresentaram Soluções Inovadoras E disruptivas E se a sua solução Tem potencial De impactar Dentro do mercado De atuação Só pra fechar Se tem Monetização Você pensou Como ganhar dinheiro Como o projeto Ficar sustentável Beleza Ok Esses são os pontos Você fala assim Eita Guilherme Tem coisa que eu nem coloquei Nesses lados Relaxa Porque assim Se o pessoal sentir Que faltou alguma coisa Eles vão perguntar pra vocês Aí vocês vão ter Até 5 minutos De apresentação Certo? Chegou em 5 minutos A gente Para Aí vou até pedir Uma ajuda pro Pedro Ou pro Juan Se for o caso Vocês marcam 5 minutos E quando chegar Em 5 minutos Vocês iniciam A sala de palmas E dependendo De onde você esteja Aí você Eu achei que é a campainha Ah, teve a campainha Foi lá Pode ser também Essa campainha Tá melhor Ah, vale Rapaz Tá parecendo Aquelas campainhas De escola, né Vamos lá A gente quer Aquela campainha Pra gente, né Bem Tranquilo, gente Fiquem tranquilos A ideia aqui É você vir Dar seu show Melhor ver Que perfeito Não é Aqui a gente Não tá pedindo Projetos Já prontos E tal Não é isso Aqui é a ideação Inclusive Deixa até O nosso Querido Edson Que ensina também Tá todo mundo aqui Pensando em Ideias Que são problemas Aqui não tem projetos Que já chegaram Numa fase De desenvolvimento Já do produto Ou serviço Ou não, né Vai ter a rede Desaprendida aqui E ver alguma coisa legal Beleza, gente? Então Vamos começar Do primeiro grupo Ó Cinco minutos De apresentação Mais cinco De perguntas Tá certo? Primeiro grupo Aqui Ora Vamos lá Rebeca E Maria Carolina Vamos lá Meninas Vamos que vamos Deixa eu só Colocar aqui Pra Vai dar tudo certo Cadê? Agora Você vai ter que Contar mais Alta aí Alta aí É computada Deixa eu só Ó Peraí É o primeiro Agora Fica legal Beleza Pronto Pedro Quem vai marcar? Fica revezando? A campainha Então dá a campainha Sim, vou te dar aqui O mouse Ó Tu pode Vim aqui Deixa eu colocar Pode ficar Pelo na mão Se quiser Beleza? Beleza? Fechou? Beleza Então Gente Tranquilo aí É Beleza? Vai dar tudo certo Deixa eu ver aqui Vocês estão sendo bem Enquadradas Pronto Ótimo Pra voltar Eu volto aqui Pronto Beleza Fechou? Deu certo? Se quiser ir um pouquinho Mais pra lá também Fica à vontade Mas Se vocês precisarem De alguma coisa Eu mesmo aperto aqui Tá aí Tá bom? Tá bom? Beleza? Rebeca E Maria Boa sorte Sucesso Então ele pode começar E vamos lá Então Boa noite Tudo bem? Meu nome é Ezeca Amorim Estou estudante da Tecnologia E nessa nova edição Do Enova Eu e Carol Que é a minha equipe Viemos propor uma solução inovadora Chamada oralplente Cuidado que cura naturalmente Na categoria do projeto científico Alguns problemas que destacamos A solucionar São a normidade Relacionada às sucérias orais As sucérias orais São as anti-inflamatórias Comum na cavidade focal E aí Elas são caracterizadas Por uma intensa Sitomatologia dolorosa E isso traz Normidade pro paciente Outro ponto É a escassez De alternativas Naturais e seguras Ou seja Não há no mercado Alternativas Naturais e seguras Para estar atrás Desta condição Visto que Os medicamentos propostos Por a indústria farmacêutica Apresentam efeitos colaterais Mesmo com o uso top Último ponto É a desvalorização da cultura Do uso das plantas medicinais Como uma solução terapêutica Que faz o tratamento Da sucérias orais Assim Os impactos envolvidos Com esse problema Podemos citar Que vai perseguir Na quadrada de vida Dos nossos pacientes Visto que a úlcera Ela é dolorosa Os custos financeiros Relacionados A tratamento Envolve tanto O custo financeiro Para o profissional Como para o paciente E é um grande desestímulo A uso de plantas medicinais Como um meio terapêutico Assim, qual é a importância Do nosso produto Para o mercado? O nosso produto Ele vem oferecer Uma fórmula inovadora Visto que é Um hidrogel Funcionalizado A base de um extrato Vegetal E isso faz com que A gente tenha Uma nova abordagem Terapêutica Visto que é Uma formulação natural Aliás, a primeira Formulação natural Desenvolvida Para o tratamento De os seres orais Como extrato vegetal De plantas Nativas aqui do nordeste Da nossa região Além de que É importante a gente Resaltar que As os seres orais Elas têm Uma alta prevalência Acometendo em média Cerca de 20% Da população mundial Dessa forma Nossa produção É o hidrogel Oral Funcionalizado Com o extrato De jurema preta Que é a memória Da minha flora O hidrogel Por si só Ele apresenta Uma unidade cicatrizante No entanto Estamos propondo Uma corporação De um extrato vegetal Que apresenta Já com o trabalho Cientificamente Efeitos analgésicos Antiplanatórios E cicatrizantes Então vamos ter Uma ação cinérgica Certo? E como é que ele vai funcionar? A gente pega O nosso hidrogel Coloca a mucosa oral Na lesão Que está alucinando E ele vai ficar ali E vai ter O seu efeito terapê Apesar a sua dissolução Total Então ele vai aguar Bem forte Mas ela funciona Naquela lesão Assim A inovação Que nós estamos Propondo É justamente O desenvolvimento Desse produto Que é o hidrogel Funcionalizado Através de uma nova forma Que é justamente A do hidrogel E uma nova forma farmacêutica Que vai ser a associação Desse estato vegetal Que já tem Propriedades farmacêuticas Comprovadas Juntamente com o hidrogel O que vai ser Uma combinação Que vai proporcionar Uma melhor cicatrização E aí Quais são os mercados De interesse Para essa nossa solução? Tanto A indústria farmacêutica Quanto a área odontológica E o mercado Que se operar Na busca Dos concorrentes A gente Acabou buscando Uma lista E trouxe a ajuda As opções Mais utilizadas Hoje em dia Que estamos disponíveis No mercado Para o tratamento Dessas úlceras As duas que a linha Trouxe Elas são comercializadas Pelo nome de Um siloura base Que é uma fumada E a fitim Que é uma solução Quando nós Comparamos ele Com o nosso hidrogel Do hora a frente Nós vimos que ele Se apresentou Um dos felios Em termos de apresentar Características Tratrizantes Controle de dor Uma atividade Antinflamatória E também A mais importante A adesão A lungosa Que as outras duas Não apresentaram E também As propriedades Organoelépticas Todos Assim a nossa Quinta que é composta por centros da biblioteca de autotologia da Universidade de Pernambuco, integrando o grupo de pesquisa de bioprospecção, de informação e biomateriales aplicados a autotologia, composto por Rebeca Amorim, que vai estar atuando no setor jurídico, financeiro e desenvolvimento do produto, e é a Mariana Aralim, que estaria atuando design, marketing e um suporte técnico. Assim, nós estamos prontos que você potencializa a sua utilização, utilizando a nossa inovação, o Hora a Frente, que é um cuidado que vai curar naturalmente e subgracir o poder da natureza. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. A minha pergunta só é em doação com a... Essa questão de teste, mas essa solução do hidrogel, vocês descobriram que é uma... Essa tecnologia, porque vocês estão propondo uma tecnologia desse extrato da planta, correto? Muito perfeito. Então, assim, para falar disso, mas qual que é o tamanho do mercado disso? Enquanto eu convolvi, né, eu estou de falta de dados, que dimensionem o número, né, quantitativamente de ocorrências para mensurar o tamanho, né, que eu vendei o tamanho do mercado, até mesmo para pensar em amadurecimento da solução como vocês propõem, né, do projeto, seria compreender melhor o tamanho desse mercado, né, porque a gente tem indústria para fazer de forma geral, que impediu de aportar investimento nessa linha. E no hidrogel. É, no hidrogel, nessa própria hidrogel da planta, enfim, né. Na verdade, é assim, na literatura já comprova que essa parte de infância, a gente tem uma adapta, é um pouco de saúde, 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 é um pouco de investimento. Aí, como eu tenho sentido, como muitos profissionais ainda também não acolhem essa ideia, e aí, a gente fala, ah, tem um pouco de energia farmacêutica. Agora, em relação ao hidrogel, é... Mercado? Não, é o hidrogel, não, é tão... Não, 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 não tem muito. Não, não, não. No hidrogel, sim, pode ter sido possível. Entendi. Mas aí, como de, mas o número de ocorrências de pessoas diagnosticadas, que ela vai, esse hidrogel, esses piados, só tem de um determinado tipo, correto? Só esse para os, que é isso? Então, chegaram a verificar se existe um número de mercados e essas... Em relação ao hidrogel, sim. Na literatura, a ratos e a ratos vão cicatrizando. Mas não especificam, assim, os preços que... Ela é dependente desse teste com validações. Né? Já que ainda, já que na literatura, não há de sempre, na literatura, o que não está no farmacêutico, não há de ter mil. Não há de ter mil. A barreira que está sendo contada para... Certo. Ou até mesmo o que impede na própria empresa, a indústria de manipulação, correto? As empresas, né? O farmacêutico de manipulação. Então, eu não sei se a solução de vocês, de fato, seria no todo o desenvolvimento do hidrogel, ou se seria nesse... Nessa... Não sei se a utilização da planta, nesse recurso propriamente dito, né? Na entregabilidade desse recurso indiferente de outros produtos, né? Essa solução propriamente. Não sei se ela se limitaria somente a esse produto. É, exatamente. Por causa que... Limitante, entende? Se a gente for pensar todo o trabalho que se tem, estou só contribuindo com você, né? Sempre que a gente vai pensar uma solução, se a gente só delimita... Ah, isso vai ser só o que o hidrogel. Você delimita muito o mercado de atuação. Quando você se permite focar, desmorrer da solução, e teste, como vocês falaram, de aplicação, você amplia esse mercado. Aí, de repente, vocês se tornam fornecedores dessa matéria-prima que pode ser aplicada, que pode ser vendida até mesmo para a indústria farmacêutica. Por exemplo, né? Ou para a farmácia mais boa ação. Aí você sempre ia... Vocês vão ter uma área para fazer embalagem, marca, para fazer todo o detalhe do fisiogel propriamente dito. Exatamente. O princípio ativo. Isso é a palavra. Não sei se dominam essa linguagem. Mas é exatamente isso. É, eu tenho que conseguir fazer... Não, não, é isso aí. Essa é a minha sugestão. É, eu tenho que fazer mais tempo. Deixa eu dar dois pontos, né? Primeiro, esse vídeo foi massa, foi se vocês quiserem 4 mil e 5, foi interessado. Então, foi bem gravado, várias vezes. O segundo ponto é o seguinte. Eu acho que os avaliadores já trouxeram, vocês têm um desafio, que é se vocês quiserem lançar esse produto, né? Então, vocês vão passar algum índice poucos vezes, anos, né? Às vezes até décadas para poder você lançar algum determinado produto. Nós precisamos de vocês serão utilizando mesmo pesquisa e tal para poder o sistema patente, né? De utilização, ter testes também para poder ver se tem efetividade e seguir em frente. Aí, tem duas questões importantes. Se você for por esse caminho e desenvolver o produto para poder ser o oraprend de vocês, desse grupo que é essa do patrão, vocês vão levar tempo, recurso, para poder colocar entrada. Mas, enquanto exceção, isso pode ser produto assim, milionário ou até milionário, digamos assim. Agora, qual é o ponto? Se vocês já tentarem chegar em alguma indústria, farmacêutica, e apertar essa possibilidade, aí vocês têm a possibilidade de chegar mais rapidamente dentro do mercado. E aí, pode ser um produto de entrada de vocês, que vocês vendem ele para alguém poder utilizar e vocês vão emanando por isso. No segundo momento, com essa grana, vocês vão ser o segundo produto. entendeu? É uma possibilidade. Quem quer lançar o produto, às vezes tem um pouco dessa dificuldade. Leva tempo, e aí o que vai acontecer? Nesse meio tempo, vocês vão receber propostas de trabalho em vários locais, concurso público, não sei o quê, quando você desapega uma ideia e esquece o oraprend. Então, talvez, no caminho mais rápido, seja levar isso para algum laboratório. A gente sempre estica para justamente ampliar o leque de possibilidades também, porque é o que a gente sempre diz. Se apega em sempre a dor, é o problema, ao invés da solução. Então, por isso que a gente acaba. Perfeito. Mas a ideia é bem massa. É diferente, ousar. Obrigada. Então, é isso. Fechou? Eu vou fazer uma foto de vocês aqui. Eu acho que vocês podem ficar aqui mesmo. Podem entrar. Eu tive só uma fotinha. Inclusive, eu vou pedir, eu vou pensar um pouco. no Biel, se vocês puderem ficar, eu acho que é melhor, para poder captar melhor aqui. Ah, não, pois? É que a gente estava por causa das mãos. Ah, sim, entendi. Não, então, entendi. Desculpa, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. É só para as avaliações serem segredos, pessoal. Deixa eu derrubar aqui. Vamos para o próximo. Mas já começamos bem, viu? E logo. Próximo grupo, Pronto F. João Vitor, Edna Yara, Cris Laine, Lúria e Maria. Cadê? Vamos lá? Já todo mundo aqui, não foi moral. Isso aí! Vamos que vamos. Ah, que é você, Vitor. Muito bem. Vamos lá, meu cara. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Deixa eu tirar logo uma foto tua para não esquecer. Pode ficar físico. Pode, acho que não é outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, olha pra cá, tá? Bendito fruta entre as mulheres, né? Vai ser tão lembrando que foram minhas alunas? Bem, cadê, Vitor? Acho que já tá tudo aqui. Paulo, depois você vai ter que falar com a gente, viu, Paulo? Aí todo mundo tem a pauta. Ó, perão, cinco minutos. Pode deixar o tempo rolar, vamos chegar em cinco acidentes, tá certo? Vitor, tranquilo? Tranquilo. Podemos aí, faz o teste aí do mouse, por favor. Ok. Ok. Muito bem. Como é? Não dá, não. Não dá, não? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos lá. Pois bem, então, três, dois, boa sorte, sucesso, Vitor, pode começar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu me chamo João Vitor Calado, sou estudante do Nuno Pé de Biomontologia, daqui da UPR, que eu vou usar por ele. E trouxe pra vocês o Pronto Apo. Uma startup que irá resolver o desafio número um proposto pelo Complexo Hospitalar da UPR. Em relação ao impacto do problema, nós sabemos que em muitos hospitais, a marcação de consultas ainda é feita de maneira presencial ou por telefone. E isso gera no paciente, por vezes, demora tempo de espera, ligações ocupadas e, por vezes, também a questão de erros de comunicação. Esse atraso no agendamento gera um atraso de consultas e, consequentemente, no tratamento do paciente, impedindo que ele tenha pleno acesso aos serviços de saúde que são disponibilizados. Além disso, a gente sabe que os recursos dos FUIs, eles são baseados principalmente em produção e número de procedimentos realizados. Sendo assim, esse problema impactaria, negativamente, nos repasses financeiros que são passados para as instituições de saúde. Pensando nisso, nós queremos desenvolver o Pronto Apo, que é um aplicativo de marcação de consultas e prontuário digital, cujo objetivo é justamente acelerar esse processo de marcação de consultas e também promover um local de armazenamento de informações. Isso seria feito de que forma? O aplicativo irá integrar com os serviços que já são realizados nos hospitais. E, dessa maneira, vai ter um fluxo de informação mais tranquilo, com a compatibilidade com os processos que já são realizados. Além disso, o aplicativo facilitaria a comunicação entre profissionais em hospitais e a gente pretende estender para universidades. Aqui eu coloquei para a gente ver na prática. Essa seria a tela de carregamento, tela de login do aplicativo. Você selecionaria se é profissional, estudante ou usuário do sistema. Na parte de marcação de consultas, a gente escolheria a unidade que quer receber o atendimento, que eu coloquei aqui o complexo hospitalar. A especialidade que você quer ser atendido, o profissional que você quer receber o atendimento e o calendário para dias e horários de marcação. Ao final, tem uma tela de agradecimento, onde você pode criar um lembrete dentro do seu calendário. Aqui tem as nossas vantagens. O pronto-arco, ele teria a vantagem de prescrição medicamentosa online, assinatura digital, marcação ou desmarcação pelo próprio paciente, confirmação automática da ida ao paciente ou não para a consulta, e a nossa principal vantagem são as informações conectadas entre profissionais de um hospital ou de uma universidade. O tempo de desenvolvimento desse aplicativo seria de em torno de 4 meses, com um valor inicial de R$ 50 mil. Eu digo inicial porque a gente já pensa em possíveis manutenções ou atualizações do aplicativo. Nosso modelo de negócio é o SaaS, no qual a gente vai fornecer uma licença para a UPE para fazer uso do aplicativo de maneira exclusiva por dois anos, com o valor de mensalidade, inicialmente pensando nos hospitais, mas depois pensando em implementação nas universidades. A nossa equipe é composta por mim, sou diretor executivo, Ednaera Souza, diretora de tecnologia, Cris Lein, diretora financeira, Lurian Estéreo, diretora de marketing, e Maria Fernanda, que é da diretoria de operação. Venham conosco transformar o cuidado em saúde em uma experiência simples, inteligente e centrada no paciente. Pronto, Arthur. A grande transformação que você está trazendo, para soltar o velho, contar o mercado. Não necessariamente. A principal inovação que a gente quer trazer é justamente essa questão de conectar profissionais. Então, por exemplo, aqui na faculdade, vamos supor que a gente introduzisse o pronto-á. Que era o que poderia ser feito. Eu como profissional, ou eu como aluno, eu consigo, talvez, por exemplo, a gente vai fazer um relato de caso para um congresso que vai ter. Eu conseguiria, através do meu acesso, como eu sou profissional, cuida daquele paciente, liberar através de um token, para que outro profissional, também daqui da UPE, conseguisse escrever comigo junto o caso, a partir do prontuário que ele recebeu esse token, que ele recebeu esse acesso. Não, não existe nada parecido até o momento. Então, o carceria valveria. Isso, inicialmente valveria outras instituições que têm a mesma... Exatamente. Mas, nenhuma instituição do Brasil tem essa integração? Não. Então, basicamente, é voltado para a universidade. Para a universidade. Isso. No sentido de hospitais, hospitais e escolas, ou universidades, por exemplo, em escola. Não, eu ia perguntar se vocês mapearam o tamanho desse mercado, né? Primeiro, no caso da outra situação, né? É o quê? A gente sempre pensa na solução voltada para o comercialmente um determinado público, algo, vamos dizer assim. Mas, para justificar esse investimento, qualquer pessoa que vá aportar isso, que vá ser investidor, vai questionar, tá, mas aí, quando é que eu tenho que fazer o meu dinheiro, né? Nesse sentido de, realmente, trazer o tamanho do mercado, porque é bem lixo mesmo, certo? Então, você teria que entregar algo diferencial, uma piada que ela faz ser a dor dessa cadeia também, né? Ela não pode ser uma solução, mas o quanto é uma dor, né? Para os atores desse meio todo e verificar esse fit, né? Essa conexão com a solução. Pode ser que eu falo que não tem um comentário que é exatamente isso, que não é que sabe o comentário de tecnologia que pode ser de... Sim, né? Então, vocês conseguem fazer um comentário para o que eles aí, de fato, porque hoje ele trabalha, por exemplo, ele tem um... tem um doido de coisas que falam de tecnologia e você não precisa mais ter um programado na sua empresa para fazer tecnologia. Como é que você pode usar a sua marca, você pode dizer. Hoje ele tem a mudada da arte. As pessoas verem tecnologia para empresas venderem tecnologia e você não tem essa marca. Em um segmento desse, a gente tem um monte de trofazes. A gente tem um monte de... de inovação, de extremidade extra. Esse... moleque de... empresas que trabalham com isso. Nenhum onde chega perto dele é de fato como for. A que chega mais perto seria o ESUS, que é realizado assim, em PSFs e tal. Mas também o ESUS tem alguns problemas. Então, por exemplo, o principal problema do ESUS é a questão de segurança. Porque eu, sendo um profissional que trabalha numa rede de saúde, eu consigo acessar o prontuário de qualquer pessoa que eu quiser, se eu tiver o nome dessa pessoa. e também não tem a determinação de ir ao prontuário que é feito pelo médico ou que é feito pelo dentista. Não. Às vezes, eu, como dentista, eu consigo acessar o prontuário de uma pessoa de maneira indiscriminada e eu consigo saber informações dessa pessoa sem ter realmente necessidade de ir atrás dessas informações. Então, o maior concorrente seria nessa ideia, o ESUS, partindo desse pressuposto que você falou, só que é mais um... O ESUS não seria para hospitais e universidades e também pesa muito essa questão da segurança da EGBD, da lei de profissão de dados. Eu pergunto isso porque você está pronto numa inovação que vai ser na formação dos erros e no número de flores. Se já tiver algum mercado de uma atração que a gente se caiu com o contratado. Sim. Entendi. Já estava pronto no mercado. Sim. Eu entendo a informação disso. O que é que você traz de fato? A grande diferença é que a UPM vai dar apenas para você. e até para nos casos no sentido de você dedicar o time, dedicar tempo nesse contexto. Então, de novo, é a mesma situação. Mapear mais o problema. Mapear realmente o problema. Tá, mas aí você fica que às vezes o problema pode ser algo até mais simples do que ele. E aí, de repente, a solução tem a... Quando a gente surge um ou não, um encerramento médico. Então, talvez ali, como o Edson falou, qual o diferencial do fato assim como a real verificar qual que é o ponto de dor, né? Realmente, ah, mas o que que impediu de uma contratação? Ah, mas ele não já tem aqui, aqui, assim, sabe? Entendeu? E o volume, né? Qual que é o tamanho do mercado. Principal, né? Esse tamanho do mercado. Porque é bem nicho, né? Para te justificar e aportar toda uma operação, estrutura, que o time está grande também, né? Já para iniciar. Então, precisa pensar nisso. Qual que é o tamanho que está com a placa? 50 mil de serviço. Isso. E isso, mas também também o ânimo, né? Então, sempre dimensionado o tamanho do mercado. Essa é a sucessão. Pela mesma razão que o Guilherme já se falou também do outro livro. Sempre falei. Eu sei que não tem na equipe de vocês a ver a programação. Então, vocês queriam terceirizar a programação. Isso. Por isso que eu coloquei entre o voto é de 50 mil. Na realidade, a gente falou com um rapaz que ele falou que ficaria em torno de 15 a 40 mil. E aí, como a gente não tem nem bem, eu já coloquei que ficaria por volta de 50 mil. É, de 15 para 40 ainda a gente, né? É, como é cobrado por pouco páginas. Acho que ele foi bom. É, mais do que ele foi bom. É. É, como é cobrado por páginas de fórum. Cada página de fórum normalmente é de grandes cartazes. Então, fazer um palco de quantos cartazes vai ter. Só uma página de carregamento ela tem, dá exemplo, vai ter a parte de carregamento. Então, nesse vídeo é uma página de aquele monte de coisa que você vai ter interesse. Sim, então, você está bem bem com o que você vai ser definido antes de você, de fato, calcular esse contato de página de fórum. Hoje, a gente tem várias situações que você pode fazer de forma mais fácil. Se você não quiser encontrar a verdade com um programador, você vai em empresas que já tem um contato pronto. Isso é o primeiro teste. Algumas já vendem um contato pronto bem mais parado. Ela só precisa ter alguém que está emparrado. É, sim. Tem problema com o outro vídeo. Passou um minuto já está almoçado. Então, vamos ver rápido. Vê só, esse teu projeto ele com certeza passaria com a educação de centeia que é uma um recurso de sessenta mil reais. Então, já pagaria o condutor do web. Então, não sugeriria começar a fazer web. Eu sugeriria você desenvolver algum tipo de IPP, um mínimo tanto viável. Certo? Por exemplo, do jeito que você fez aí, já era um propósito. Beleza? Você fez com o fim, e provavelmente pronto. Você já pode vender isso para algum local usando o perfil. Já dá para fazer isso. Aí não comece com dez químicos locais, comece com um para poder se validar. Isso é até interessante. a empresa que é interessante. Se tiver, ela vai ter que pagar alguma coisa. Por isso, ela vai ter que pagar. Aí você validou, aí você vai para o segundo PC. Então, o grande é que alguém conhece o local que está clarindo usar esse tipo. Alguém conhece? Sim. Tem um amigo, um pai, uma mãe, um tio. E aí? Sim ou não? Conhece? Pronto. Então, você não precisa nem correr muito atrás. Você pode usar alguma dessas empresas aqui como teste. Testou, validou, aí você vai para o próximo passo. Que é você tentar desenvolver isso, esse recurso através de editar. Isso é uma possibilidade, entendeu? E aí você vai avançando. Porque se você for fazer assim, ó, vou entregar 50 mil para poder jogar essa grana para desenvolver e quando lançar pode ser que ninguém queira. Então, já comece afetando isso aqui. Amanhã você pode começar a emprego. Amanhã. Não é? Não é? Não é? Pois é. Aí, só para poder fechar, isso serve a dica para todo mundo. Não esperem desenvolver todo o produto para depois você começar a vender. Você vem e antes vai começar o produto. Mas você fala assim, mas isso aqui não funciona na minha cabeça. Vou trazer uma coisa bem simples. Móveis planejados. Você compra o móvel antes dele estar pronto. Paga também, não é verdade? Então, por que ele não pode funcionar como uma empresa de tecnologia ou qualquer um de serviços que você fez? Beleza? Dá para fazer isso. Você só pesquisa aos pouquinhos e olhar para isso. Vem e antes de produzir. Tá bom? Mas ficou bem legal. Gostei muito. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Valeu. O Vitor já teria a foto já, né? Então, vamos para a próxima apresentação. É o tempo que vocês vão concluindo aí as avaliações, o Erickson e a Nubia. deixa eu ver só quem é agora. Grupo Fiske PRF, Lurian Joetson, Vitória, Westline, Westline está aqui, e Thaís. Beleza? primeiro quem está aqui vem para eu tirar a foto. Quem está aqui vem para eu tirar a foto. Pedro, liga a luz aí, por favor. Eu estou aparecendo, né? Eu estou aparecendo, né? Pedro. Mas acho que você... Acho que não sai não. Não sai não. Ah, claro. Vitor, pera aí. Sai mais não? Então tá. Deixa eu ver aqui se sai aqui, clicando. Não, sai não. Tem que voltar. Peraí, calma, calma. Vai, vamos lá. Cira aí, Pedro. Peraí que eu vou tirar, vou tirar aqui. Quem vem apresentar? Muito bem. Vários projetos, mas não é isso? Com o clipe. É dizer, só o clipe passa, não é? Não é isso? Só um minuto aqui que o Edson... Só faz o clipe. Beleza? Deixa eu voltar. Só o clipezinho. Foi, passa aí, para poder ver. Vai. Não. O clique no direito. Tá bom? Deu certo agora? Vou botar tudo. Testa aí. Peraí. que eu vou botar tudo. É, se você quiser... Não, aqui, ó. Só para você clicar aqui, ó. Beleza? É só tu... Para votar. Para votar, eu vou ter. Tá bom? Sim, mas se você quiser... Se você quiser qualquer problema, aí eu mesmo vou votando. Tá bom? Gente, vamos lá. Terceira apresentação da nossa noite. FISC-PRF. Tá aí. Vamos lá, tá? Pode começar. Pode começar, gente. Boa noite, gente. Me chamo Lurinha Estefani, sou aluno do Nome Perigo de Odontologia, e hoje eu queria apresentar o FISC-PRF, um aplicativo dinâmico que interliga, gestor, equipe técnica e agente fiscalizador. Fiscou, fiscalizou. Bom, como vocês sabem, um dos principais problemas da Polícia Rodoviária Federal é a fiscalização de obras previais. Isso porque existem inúmeras obras e inúmeras sedes da Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente precisa entender que se essas obras não são fiscalizadas de forma adequada ou se elas são fiscalizadas de maneira ineficiente, a gente vai ter um desperdício de reduzir. Porque será que, de fato, foi gasto do que foi planejado para aquela obra? A gente vai ter um custo a longo prazo porque se obras não são fiscalizadas de forma eficiente, a gente tenta agachá-la na frente com manutenção predial. E a gente também tem todo um caixão de sustentabilidade socioambiental. Isso porque se as obras não são fiscalizadas de maneira correta, pode gerar impactos lá na frente. Com isso, eu apresento a solução. O FISC-PRF. Nada melhor do que usar câmeras de alta resolução recarregadas por energia solar e que podem ser colocadas em qualquer local do prédio, como, por exemplo, postes e até estruturas de suporte, há um aplicativo que possui múltiplas funcionalidades. E aqui está o FISC-PRF. Na primeira fase do aplicativo, a gente vai ter o acesso. Assim como a fase do Faça-Seu Cadastro. E, além disso, a gente tem a aba perto de você. E que cidadãos comuns podem ver as principais obras da Polícia Rodoviária Federal e o tratamento delas. Como um portado de transparência. E aí, o cidadão vai entrar no link, localize, vai assim para o Estado, e depois a sede, porque existem múltiplos estados e múltiplas sedes. E aí, após isso, ele vai dizer se ele é um gestor, se ele é um responsável técnico, ou se ele é um agente fiscalizador. Caso ele seja um gestor, ele vai ter ali um acompanhamento de obra de maneira contínua. Ou seja, com fiscalização em tempo real, além que essa câmera faz capturas contínuas. Relatórios fotográficos pré-disponibilizados pela equipe técnica, e isso facilita no acompanhamento da obra. Bem como um gráfico de evolução da obra, ou seja, em que etapas está, de fato, essa obra ocorrendo. E a planilha assalimentária, que também vai ser disponibilizada pelo engenheiro. E aí, a gente entra no segundo agente, não menos importante. Que é o responsável técnico. Esse responsável técnico, ele vai sim, de fato, também acompanhar a obra. Mas tem um ponto muito interessante aqui, que ele vai cadastrar novas obras. Já que, a todo momento, a gente tem novas obras nessa Polícia Rodoviária Federal. E por que a importância disso? Se o engenheiro, ele coloca previamente a planta do projeto, bem como a planilha assalimentária, o terceiro agente, que é o agente fiscalizador, ele vai poder, de fato, além de acompanhar a obra, fiscalizar de forma favorável e eficiente. Então, esse agente fiscalizador, ele vai acompanhar essa obra também em tempo real, vai ver ali o relatório fotográfico e a planilha assalimentária que for disponibilizada pelo engenheiro civil, e vai fazer ali uma evolução da obra. E aí, esse agente fiscalizador, ele vai fazer relatórios, de onde ele tiver, relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais, a depender do tamanho dessa obra. E isso vai ser enviado justamente para o gestor, aquele primeiro agente. Então, ele vai poder ter, de fato, um controle maior sobre as obras pré-diais da Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui está só um breve vídeo de como esse aplicativo funcionaria. Eu acho que tem que ficar ali, né? Mas, enfim. E aí, quando a gente fala de custo, a gente fez um custo aí por volta de 52 mil, e isso inclui o aplicativo, que ficaria em torno de 40 mil, e todas essas câmeras de alta resolução, mas instaladas apenas nas obras pré-diais de Pernambuco da PRF. E também tem um custo de manutenção ali em torno de 1.200 reais. E aí, vocês podem achar esse valor alto. Mas, se a gente pega a diária de um engenheiro civil, segundo o Conselho Regional de Engenharia Civil, o transporte que ele vale em todos os locais, assim como o custo de alimentação, em um único mês, seria gasto em torno de 24.382 reais para fiscalizar essas obras pré-diais no Estado de Pernambuco. Com isso, o tempo de implementação desse projeto, inicialmente, será de seis meses aqui no Estado de Pernambuco. E se o projeto crescer de maneira exponencial, a depender das variações de cada Estado, isso vai ser implementado de maneira sequencial. Analisando os concorrentes, infelizmente, ou felizmente, não se tem muito sobre a fiscalização de obras pré-diais. Os aplicativos que a gente encontra, na maioria das vezes, são aplicativos criados por cidadores e para cidadãos para acompanhar obras, por exemplo, de suas casas. E aí, o FISC-IPRE traz tudo isso, como transmissão 24 horas, a segurança, mesmo que de maneira indireta. Vem! É isso, gente. Obrigada. 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 estou contando o filme, então... Foi só a equipe, modelo, tudo coisa. Mas é isso. Obrigada. Ok. Eu me vou, não, obrigada. Não, foi massa. Parabéns. Vocês estão enganados por isso. Vocês têm disciplina de administração aqui, que eu não vou dar. E... Eu também. Levantar as as coisas... Eu sou saudável. É todo mundo tudo possível, sabe? Sério, arrasaram. É, esqueci, não, foi uma excelência, assim, a questão do pitch, de uma satisfatividade. Parabéns, realmente, pela dedicação, por que passo que a gente tiver. E... A minha questão, só entender, é a câmera que vai ficar monitorando, sistematicamente, já 24 horas, o ambiente onde está acontecendo a obra. essas câmeras, elas... A gente tem muito cuidado em pesquisa dessas câmeras, porque a gente queria câmeras que fossem resistentes a variações climáticas, como sol e chuva, mas que elas também pudessem ser colocadas facilmente nessas obras. E aí, essas câmeras, por exemplo, elas podem ser colocadas em prédios próximos àquela obra, e até mesmo em postes, em estruturas de suporte, e a gente deixa aquela câmera, associa ela ao aplicativo, e aí a pessoa vai entrar no aplicativo a qualquer momento, a qualquer hora, vai ter a lei aí mais de 24 horas, mas só isso não seria suficiente para acompanhar a obra. Então, por isso, seria necessário os relatórios do agente fiscalizador. Mas aí, a dor, né, que a gente ouviu naquele dia, era em relação a justamente essa figura do fiscalizador. E aí, qual... Para eu entender, fiquei sem entender exatamente sobre essa figura aí. O agente fiscalizador, ele vai ser o terceiro agente desse aplicativo. E aí, para que esse agente fiscalizador de fato fiscalize, primeiro a gente vai ter ali que a equipe técnica responsável pelaquela obra, disponibilizou até o diamento no cadastro, todos os dados, tipo a planta do projeto arquitetônico com a família orçamentária. E aí, o agente fiscalizador, por ele ter uma câmera 24 horas, por ele ter um sistema de capturação contínua daquelas imagens que ficam armazenadas em pastas. Então, ele pode ter, por exemplo, dia 1 do mês a obra estava assim, dia 30 do mês a obra estava assim. E aí, ele faz um relatório no ensaio, baseado, logicamente, nessas planilhas, isso que a equipe técnica forneceu previamente, mas também, a partir da imagem 24 horas, porque aí ele consegue, de fato, ter melhor acesso a essas imagens e muitas vezes essas imagens, elas não podem ser modificadas, porque pode acontecer, tipo assim, a pessoa ir lá, tirar uma imagem e dizer que está fazendo aquilo sem necessariamente estar, porque vários prédios das polícias rodoviárias federais, eles seguem o mesmo padrão, então, posso dizer que eu estou fazendo uma fiscalização em X prédio, está em X evolução, sendo que, na verdade, eu estou fazendo em outro prédio e não se tem essa evolução. Sim. O bom ponto só é que vocês estão então entregando, só uma lei, no caso da solução, pensando nessa dor do agente, de pensar quem seria esse agente, quem seria essa figura de agente, a periodicidade, que vai no mesmo gargalo que eles têm hoje, entendeu? E existe mais essa questão de preparar esse fornecedor para preencher com a vida. A gente deduz o sinal ideal que teríamos esse formato de controle bem maravilhoso, mas a gente sabe que na prática, então, quanto essa solução, porque ela é dependente, você está tendo uma solução, mas dependendo de que exista essa outra parte que está além do controle, né? Sim. Eu tinha pensado nisso porque a gente vai precisar da boa vontade do engenheiro civil. No entanto, toda essa planta, ela já vai necessariamente precisar ter para fazer esse projeto. E a condilha sanitária, ele também vai ter precisado, precisar ter feito, justamente, para passar ali pelo processo de seleção de qual vai ser a empresa que vai prestar o serviço para a PRF. exatamente. E aí... E como a gente pensou na modernização do aplicativo, primeiro a gente precisava de um investimento. E a gente pensou que esse investimento poderia ser feito pela Polícia Rodoviária Federal e a gente daria uma licença para eles aerem esse aplicativo durante um período de dois anos. Só que como esse aplicativo não se tem muito no mercado, a gente também poderia fornecer ele para outras empresas, mas no entanto, de maneira individualizada, de acordo com o que cada um necessite. que a gente também pensou na dor do gestor, porque muitas vezes a mulher dela aqui diz que ela não sabe se de fato está acontecendo a obra que disseram que estava acontecendo. E fica difícil o gestor sair do cargo dele e lá fiscalizar a obra. Então, nesse caso, ele pode fiscalizar a obra da própria casa ou apenas acompanhar um mero relatório ou um gráfico de avaliação. outro ponto é perguntar como vai ficar o armazenamento e ficar de fácil acesso por esse histórico dessa penta de obra. Esse acesso à informação. Sim. E ainda mais gerar esse controle diário de obra e acompanhamento e se encontrar os aspectos, enfim, as parametrizações vão ter que existir para que esse acesso à informação mesmo seja um agente remoto, seja fácil essa usabilidade. Exatamente. A gente tinha pensado em uma fiscalização semanal, diária. No entanto, a gente sabe que fica difícil para a gente fiscalizar a doutor todo dia naquele aplicativo. Então, por isso que a gente pensou em sequências mensais, trimestrais, semestrais e anuais. E aí, a gente pensando nessa planilha de dados, de dados por adigo, quando as capturas continuas começarem a ocorrer, elas vão ser direcionadas para a parte de dia tal, mês tal, ano tal, captura tal. E aí, também, a gente tem essa separação, né, por estado e por sede. Porque aí, o agente fiscalizador vai naquela sede específica, naquele estado específico, naquela parte de captura específica e toma compasão. Outra questão, o custo ali, o arnaldo é no arnaldo de nuvem, né? Como é que a gente não pode fornecer isso do cliente, vai ser do cliente, né? A gente tem que pensar porque é um custo de nuvem, né? A gente pensou que essa parte... Não, assim, na verdade, a gente falou com cinco desenvolvedores de computação diferente. E aí, eles disseram que por ser um aplicativo bem robusto, a gente precisaria pensar nessa questão de pasta. Mas a gente pensou que o acesso ficaria restrito justamente aos órgãos da Polícia Rodóquia Federal. E é o agente fiscalizador que vai pertencer à Polícia Rodóquia Federal. Mas igual a Polícia da Tirada, em algum lugar. Não sei. Porque tem... Não sei. Se você votar, alguém tem que cortar ou não vai parar? Não vai ficar. Dania, esse é um barco. É, também é um mercado. Isso sempre. Eu não... Eu vi que o governo federal lançou atualmente um aplicativo, né? Que eles tendem justamente a fiscalizar as obras que estão paradas em todo o país. só que é um investimento recinto. A questão da gestão dessas obras é feita por Estado ou é feita na Sessão da Luz Federal? Cada Estado tem sua autonomia. Se o Estado tiver sua autonomia, então você tem 7 Estados. Sim. Talvez ele de mercado. O mercado é esse que é as obras. Porque ele não vai contratar uma obra. Vai contratar o apoio da obra. Ora, se não, se for gerado, você só vai ter um... de renda e a condição da violência. Só uma unidade na condição da violência. Aí, esse valor você fez por Ixá, mas o valor é até muito baixo. Porque a gente tem um monte de coisa que vai aplicar. Nesse caso, tem um monte, um monte de coisa que deve ser analisada. Por exemplo, o primeiro, o agente e o camisador. Ele, de fato, qual é o critério para ser agente e o camisador de um homem. Se ele tem um técnico de educações, se ele tem outro engenheiro, qual é o perfil que essa pessoa vai ter que ver para poder estar lá com o camisador. E outra coisa, para você fazer todo esse acompanhamento legal dentro de um homem e pública, tem que lembrar que existem algumas áreas que o aplicativo vai ajudar na fiscalização, mas que, de fato, o engenheiro vai deixar de uma coisa que ele já tem. Ele vai ajudar. as imagens que você está falando vai ajudar no comitivo de edição, mas o comitivo de edição só vai ter validade se ele for um bom analisado. Você fez legislação, porque a solução esbarra, existe essa dor, você tem que identificar, então, o que que esbarra? Então, tem algumas coisas. Essa questão é burocrática que eu vi. Agora eu cheguei com o meu tempo, desculpa. Só mais uma, só mais uma. Em relação ao mercado, você vai se vulnerar vai ter você em mercado, vai ter um ente público para você vender esse contorno. Quais as educações vai comprar para você? Porque existe todo um trânsito burocrático de listação e tudo que pode ser que viabilize a conta. Você faz um projeto muito bom e no final, você não consegue. Acho que seria mais interessante não fazer especificamente para a polícia ou a doadeira, mas para a editoria de obras, independente se for pública ou privada. Porque muitos exemplos privados podem fazer querer esse projeto. Sim. Eu ia nessa mesma sugestão, Edson, para você tentar dar uma olhada onde essa sua solução ela se encaixa. Porque você falou da câmera, do equipamento de energia solar e conectado a um software, que seria o app. Aí imagine que isso pode servir para mim, que tem uma empresa, estou lá, quero saber o que está rolando. Pode servir para qualquer pessoa que tem uma casa e está morando e quer saber o que está rolando lá. Hoje já tem muita câmera e tal, mas a sua solução ela vai dentro de uma linha de ter informações em tempo real. Então, acho que vale a pena você olhar para esse lado. Mas é um projeto muito interessante. Só contribuição, que vai além. Isso. Tente focar assim, porque aqui TPMF ela pode contratar, isso pode ser massa, isso vai bem longe. Mas sempre tenta também olhar o mercado privado, porque aí o dinheiro pode chegar mais rápido, você precisa passar por licitação ou alguma coisa como o Epson trouxe. Beleza? Mas parabéns pelo projeto. Obrigado. Até agora eu creio as apresentações. Não é verdade? E vamos agora concluir com o Neurochat, Vitor Gabriel, Moan, Itaís Almeida e Hugo também. Vamos lá. Moan. Mas deixa os meninos aí o quadro de vida dele. não é a foto. Vamos lá. O tipo tem que aparecer. Sem pressão. Vamos lá. É, é. Menina, é. 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 Agora. Agora. Espera aí, fica aí que eu vou tirar do meu. Fica aí, fica aí, vou tirar do meu. Eu já sei que vai na boca no maior direito é só o coração. Aí eu puxando. Aí só eu vou. É. Beleza. É. É o vento fora. que eu vou tirar do meu. Eu vou tirar do meu. Claro que tem o Espírito. Fale aí, Pedro. Fale aí do, da alma que aparece aí. É. 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 Vai jogando na casa. Agora. Apareceu. Ah, é. Beleza? É. Pois bem. Vamos lá, gente. Teve uma hora que eu escutei o vento assim. Eu quase fiz assim. É você, Satanás. Não, eu acho que todo mundo entendeu, né? Sim. Ainda bem. Porque tem gente, cara, tem vez que eu faço essa piada, eu tô uma geração do TikTok, né? Vamos lá. Pessoal, última apresentação. Vamos valorizar aí. Vitor, né? Vamos lá, Vitor. Boa sorte. Pera aí, já tá conseguindo terminar aqui. Pra você ainda, né? Ah, tá. E vocês dois me confundem. Você sabe por que eu confundi a vocês. Eu sou o que? Eu sou o que? João e João Vitor, né? Ah, eu sou o João, né? É, eu sou o João Vitor. Pronto, pronto. Vá se embora. Já consegui mandar a nuca? A outra, Antelina. Já, Antelina. Então, três, dois e... Valendo. Já, boa noite. Eu chamo o Vitor Juntinho, eu sou o meu grupo da Atenção Parental do Eurochat. É uma plataforma digital que foi desenvolvida a busca que resolveu o problema. E que problema seria esse? Basicamente, seria o desafio 10, que eu posto pela minha imagem, que fala sobre o problema com credenciamento de dentistas parceiros e a fidelidade dos mesmos. Pois... Pois a fidelidade, a falta de fidelidade, acaba que gera um problema de falta de conexão com uma relação um pouco menos que duradoura e mais comprometida. assim, dificulta até a relação de desenvolvimento de ambos. E, com isso, nós pensamos uma solução de criar uma plataforma de que o dedista faça a solicitação direto da ROEF. Assim, facilitando a conexão e a comunicação a uma relação entre os dois. Basicamente, nós pensamos um modelo de negócio B2B, inicialmente, pois seria voltado para a neuroimagem. O tempo de imagem de seis meses, claro que vai variar o pouco, com valor de 50 mil. Esse valor seria seria feito para a contratação de engenho capacitado para isso e o próprio desenvolvimento. Os benefícios desse aplicativo seriam para o fato de não haver nenhum papel nesse esquema e, assim, evitando de perder. O dedo também poderia fazer uma solicitação mais correta, mais concíntia, mais direta, detalhada, assim, favorecendo o que a clínica abre aos olhos e entenda o que é que ele está que está buscando. Haveria também atualizações dos exames. Se, por exemplo, o exame ainda não realizou, se está apenas esperando o laudo e, assim que esse laudo saísse, o resultado sairia diretamente pelo ETC, também editando papel e a possibilidade de extraver. Como iria funcionar? Basicamente, o diferencial seria esse sistema de notificação de pontos que nós íamos implementar, onde, conforme o agulado fosse, eles poderiam ser trocados por descontos na própria clínica apoio, então, de parceiros e, até mesmo, produtos exclusivos. Conforme passaram os meses, iriam fazer uma contabilização nessa pontuação e os três, que mais estivessem acumulados nesse período, iriam ser chamados de top-play dentistas, onde eles estariam expostos em um mural físico na própria clínica, assim, sendo, como, isso pode ser usado como divulgação do seu trabalho. E tem uma grávida a mais, onde, após todo o ano, seria o dentista top, onde, durante todos os 65 dias, o dentista que mais tem acumulado receberia uma bonificação ainda maior, podendo ser de presença em curso ou congresso, onde a minha imagem seria patrocinador ou colaborador, também o jantar, enfim, viagens, de acordo com o que a criatividade manda. Concorrendo no mercado, se pesquisar, por exemplo, a URC Diagnósticos, a Automé de Imagens e a própria Neuroimagem, que trabalha com isso, de expor os exames de imagem. Porém, eles têm um enfoque muito maior voltado para o paciente em si, por exemplo, solicitando, podendo solicitar e acompanhar os exames, receber exames compartilhados com os profissionais e também expor dados da clínica, como, por exemplo, a rota e em parceria com o GPS do aplicativo do paciente conseguem dar o destino mais rápido e mais simples. O nosso diferencial seria justamente nessa conexão com o dentista e a clínica, que é justamente a solução do nosso problema. Com esse agrado dos dentistas voltado para esse esquema de pontuação e disponibilização de dentes e descontos, seria muito mais, encheria muito mais os olhos dos dentistas que é o nosso foco. A nossa equipe é composta por mim, e Moan, que são os orientadores e eu sou coordenador. Também tem Thaís Yu, que são estudantes de odontologia e são respectivamente cuidando da comunicação e design. Para fechar, eu trago uma frase que fala que a inovação não se distrage do que veio antes. Em parça, ela apenas transforma para melhor o que já existe. É isso que eu tenho para a inovação. É isso. É o namorado da Lula. um pouco espalhado. Ele basicamente vai fazer esse informe de acompanhar e mostrar o exame em tempo real, mas também ele vai ter esse adicional a mais que vai fazer o dentista se a querer evitar, por exemplo, e buscar um concorrente que seria esse sistema para estudar os dentistas a indicar a neuroimagem para fazer. Seria basicamente ajudar a neuroimagem a receber esse atrativo, esse paciente indicado por esse dentista. É isso? Não. Seria justamente o fato que os dentistas escolherem a neuroimagem que se... foi pela facilidade, no caso, assim, eles estão procurando uma solução, vamos ver se eu entendi, tá? Eu não perguntei aqui. Vocês estão criando uma solução a qual gera uma atratividade, além do B2B para o B2C também, no caso, correto? Então, no caso, para o dentista deslumbrar que além da questão da neuroimagem, a solução deles também olha para essa integração e esse benefício. Então, eles estão olhando toda essa relação. Eu acho que meus amigos aqui, quem queria, a parte de estar fazendo seu trabalho e está tendo que encaminhar o que ele não consegue realizar, além, no final, tudo ganhar um agradecimento. No caso, então, seria o que ele da escada? Seria a neuroimagem? A gente está buscando justamente a neuroimagem para a solução de uma educação. Você pensa aí em escolher provas no mercado? o nome já deveria rodar até o que parece muito bom. Olha, a imagem do meu dele, já imaginando é a imagem. Então, a gente deveria pensar o mercado mais alto, porque basicamente você vai fazer um produto para o cliente. Só para segmentar, a gente deixa o segmento. Então, vamos pensar nesse modelo como seria. Vamos pensar só no cliente, vamos pensar na possibilidade do cliente que você visita. Você falou lá de notificação, a notificação está falando da notificação básica, que tem e recebe as notificações até ele. Seria, seria, não seria uma notificação normalmente, seria acessando o próprio apigativo, você seria, como é que eu explico? Basicamente, seria o rango que seria atualizado para o deprimimento. O rango que para o deprimimento. Para o deprimimento. uma notificação, uma notificação, Isso. Eu fiquei na verdade que você falou de notificação, notificação, na minha cabeça não, não, não. Eu acho que que a gente está agrindo. Você recebeu a notificação, não. Eu entendi, não. não. Eu entendi, eu estou na notificação, eu estou na notificação, eu estou na notificação, eu vou ganhar com isso. Então, porque eu vou comprar, basicamente, seria isso. E eu não acho que eu estou colocando sempre seis meses para desenvolver, seis meses para desenvolver. Hoje é um mercado muito grande. Hoje, com AIA, você consegue desenvolver coisas. O aplicativo, esse é um modelo, a RAY, muito rápido. Sem, sem, o aplicativo desse modelo, disse para o senhor 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 desenvolverei duas vezes. Porque hoje a gente consegue, a gente consegue, desenvolver um aplicativo básico para os produtos de modelo, que a gente tem, a característica e como programação. Porque a gente tem a base, em cima dessa base, dentro dos modelos que a gente tem, a gente tem que alguém para atender, por exemplo, a gente está fechando com o prefeito da formação aplicada e ele tudo ele na cidade dele. Ele mandando uma novidade hoje, em três, quatro dias, a base é da ponta, sendo publicada no Android e OS. Entendeu? É muito rápido. O mercado é muito rápido. Então, se você chegar com a consideração dessa para ser pedido, você pode ser na moda e vai chegar com seis meses. Ele sempre aparece no ponto. Não, nada assim, imagina que você está pedindo e já entrega a solução do ponto em um mês. Entendeu? É só repensar essa questão da velocidade e de buscar programadores de pessoas que consigam entregar com a agilidade. Porque o mercado é muito rápido. O mercado dele, a aplicação dele é muito, muito dinâmica. Muito dinâmica. E o que tem aplicativo no mercado não é brincadeira. O que tem de gente, ele é no aplicativo muito barato, não é brincadeira. O mercado chega a se prostituir da situação. do mercado. Exatamente. Aí, nesse ponto, também, de novo, eu traria muito essa visão que, desde a jornada de sensibilização, o que bastante é, ainda mais se apaixonar pela solução e sim pelo problema. Voltaria um pouco antes, assim, na sensibilização para o grupo, de ouvir realmente, o que está em impacto nesse processo de fidelização, no Brasil. Claro, a gente tem aqui o desafio que era voltado para essa empresa neuroimagem. Mas, assim, iria um pouco mais profundo, assim, através dessa relação, se vocês querem, diferentes públicos, na relação B2B, B2C, a mesma coisa tem mais claro esse processo de identificação, porque quando a gente vai para o pitch, o CIS, na hora, é bem, entendeu? É o é ou não é, assim, no pitch, que é tal. Lembrava que a gente assistiu no chat que tem lá, ah, daí começa no CIS, tem que estar, a consistência, sempre que uma ideia vai trazer naquilo que você já decidiu até o momento. Você pode pivotar ali na frente, mas o que está decidido? Sim, a gente considera a possibilidade, mas na apresentação você sempre traz o que você já, ah, tem certeza, então, mais consistência. E, realmente, assim, a solução, se essa integração, né, é uma grande sacada, sempre olhar, além dessa relação do produto dentista, nesse caso, olhar para o BTC, você tem dois stakeholders, dois públicos a qual você tem que se dedicar nessas áreas diferentes e também dá mais trabalho para a gente, né, conversaria com o público, né, com esse plus que atenderia para a coisa, não sei, então, só, eu olharia mais para o problema, realmente, né, e essa questão do mercado, que já existe, a gente não trouxe concorrência, tamanho do mercado, né, a gente não tem que parar aqui, quais são os concorrentes hoje, sabe, então, o começo do que eu falei, que os concorrentes hoje em dia se focam muito na conexão dentista-paciente, no auxílio, se vai tentar, por exemplo, melhorar a eficácia, a velocidade, não pode, mas o fato de estar voltado ao dentista, o dentista receber esse holofote, que merece, ainda não se tem, atualmente, ao domínio próximo da dívida, ao decidir. Por isso que é importante o que a gente está na empresa, não só a melhor imagem, se você fosse uma empresa que trabalhasse produzindo aplicativos e conseguia uma demanda de uma empresa, você está fazendo para ela, como a que a Freire tem o aplicativo do Cário Menos, por exemplo, se tiver no Cário Menos foi lá, a Cário Menos tem tecnologia e a gente vai fazer o aplicativo para ela, se tem a busca de resolver uma situação, está fazendo um problema que não é só com a Neuro Imagem, não é só com a Neuro Imagem, com a Neuro Imagem, não é só com o mercado de lenteza, então, sem faltar. Se você fosse ver que a Cário Menos ia trabalhar se fazendo aplicativo sobre o Comeda, você faria, você está fazendo uma solução porque a Neuro Imagem tem, mas todas as outras. Tem que ver quem de fato seria nessa cadeia todo o teu cliente. Será que seria o dentista mesmo? Será que seria a Neuro? Quais são que eu... claro, neste caso, dor desafio é a Neuro, mas sempre quando a gente vai pensar em uma solução, porque ele vai trazer a dor dele, ele está ali, só que ele está na ilha da dor, você está dissociado dessa ilha, então, automaticamente, o teu leque de visão sempre precisa ser maior, para daí, o teu investimento de tempo e energia se mais sentir uma solução. inicialmente, eu tinha tido como ideia um ponto de benefício dessas soluções em si, o fato dela não ter... O fato dela ser... Ela poder ser base para outras ideias, como, por exemplo, citei também três desafios do complexo hospitalar, nas quais falava sobre, se não me engano, eficácia de marcação, eficácia de tudo, pode ter como base, obviamente, o direcante para cuidar melhor na ideia, mas ter como base também uma plataforma digital a qual facilitar-se toda essa viabilização que até, com o vídeo que eu ia, muito boa, pode relacionar à interesse, etc. Então, dite e bolo. Dite e bolo. para fazer assim. Tudo bem. Mas conclui o raciocínio e a gente segue. E essa, a ideia do meu chato, que se pegar o grupo, dá para modificar para outras áreas e para outros problemas. Se você pensa para a imagem, para o computador, se você não me dá e eu dar uma abordada ao arquiteto. Uma abordada no arquiteto. Se você monta a base para o grupo, aí você dá a característica da logomarca daquela empresa. você monta a base e vende para todo o mundo que se aloca lá. para o grupo. Bueno. Parabéns, Victor. Valeu. Estamos juntos. Eu acho que nesse caso aqui também, só para dar uma última contribuição, já que eu dei para todos os grupos a contribuição, esse é o tipo de projeto que, por exemplo, vai ter até um edital agora chamado Startup Nordeste. eu acho que Erickson deve ter ouvido falar também do professor agora. Exatamente. E aí você pode dar uma olhada porque, por exemplo, Victor, alguma vez no Startup Nordeste ele solicitava que você participasse de um programa para a incubação antes e tal e já pode ser até o Inova Lab para poder você justificar receber uma bolsa, entendeu? E aí isso já pode ser uma coisa legal. Também tem uma bolsa chamada Bolsa Sócio Empreendedor. Essa Bolsa Sócio Empreendedor você estava pagando 6.500 reais por mês durante seis meses para poder você desenvolver a sua solução. Aí teve gente e que tudo. Não tinha ideia nenhuma. Isso é sério mesmo, gente. Teve pessoas que chegaram a desenvolver, a ganhar essa bolsa sem nem ter nada do que vocês fizeram hoje. Sério mesmo. Então vocês foram ou caramba assim, sério mesmo. Vocês foram bem fodas. Não são nem para vocês, né? Coração de inovação. Então, por exemplo, eu sempre estou em maratona de inovação pela Tantos Pato, fazendo os desafios de inovação como professor Genésio, que é quem operacionaliza, é professor da UPE também e ele tem todo o go-how, um conhecimento muito grande sobre inovação. E tem vários vezes que a gente participa e tal e não chega no nível de apresentação como vocês trouxeram hoje. Realmente, foram quatro apresentações excelentes. em vários termos, teve a parte do design, design muito legal. Vocês também trouxeram conteúdo, vocês se aprofundaram nos problemas, conseguiram trazer aqui realmente soluções, tipo protótipo e soluções. Tem o protótipo também, praticamente todas as equipes fizeram algum protótipo, alguma tela, isso é muito legal, usando o Figma e tal. Então, vocês foram além do que a gente imaginava para o desafio inicial que está começando, não é, Pedro? Então, parabéns mesmo, de verdade. Eu fiquei bastante feliz, passei feliz mesmo. A gente arrasou. Arrasaram. Aí, o desejo que a gente tem agora é que vocês continuem com essas ideias ou com o espírito de empreendedorismo, porque, normalmente, o que é que acontece? Você participa do desafio, aí chega o final de ano que você toma um ponto de... Fica lá, no quarto, e tal. E aí, quando volta o ano, você já vai fazer outras paradas e se esquece do seu projeto. E minha sugestão é que vocês continuem pensando nele, porque isso pode ser o estilo de vida, né? E empreender é o estilo de vida. Eu já empreendo de poucos anos e hoje, por exemplo, toda a minha atuação está voltada a projetos. Eu sempre fico buscando novos projetos e tal. Tem minha empresa de educação referenciada ao Sebrae, a Senado, o Coro Digital. Tem o Callwork. E vejam só, só contando uma rápida história sobre o Callwork, que eu sempre, quando eu estou me deixando de capacitação, eu falo hoje, eu estava aqui na posição do Mediador. Eu estou enrolando aqui, por enquanto, porque eles estão fechando a avaliação, tá? Mas olha só, já fechamos o perfeito. Mas olha só, eu vi uma empresa, gente, no dia 31 de janeiro, uma empresa física, um Callwork, que é o Espaço Trabalho Colaborativo, e 45 dias depois, que é o que aconteceu no mundo? Confio. Agora imagina, você pegasse R$6.000,00 e todo o tempo que eu venho ali, junto com alguns outros sócios, te coloquei dentro do negócio, e aí vem uma pandemia para poder foder o seu negócio. Foder o seu negócio é meio dúvida, mas tudo bem. Aí imagina só, aí imagina só que situação. Mas tudo bem. Foi meio que isso mesmo. Aí, vejam só, aí vem uma pandemia para poder destruir e tal, e aí você faz o que agora? Basicamente, como eu já atuava no curso Coríntico, o que é que eu pensei? Isso foi, eu vou ajudar a empresa a não quebrarem, então eu tenho que colocar os meus conhecimentos na minha empresa. Aí eu transformei o que era para ser um espaço cheio de gente em um depósito. Então, empresas que estavam lá no ponto digital, eu acessei os computadores, colocaram o mapa para poder acessar remotamente, porque muita gente começou a trabalhar remota, então eles usavam a minha internet para poder a galera se conectar remotamente. Aí eu fiz isso com as duas empresas e aí ajudou a ter um respiro nesse período, sendo que ainda estava tudo muito difícil. Aí eu comecei a vender um produto chamado endereço fiscal, que é tipo assim, imagina que vocês aqui em Acuvelho quisessem ter a sede da empresa no ponto digital. Qualquer pessoa que só gosta de contratar um serviço de endereço fiscal em qualquer coloque tipo o meu. Aí eu comecei a vender um, dois, três, tipo, gafinado mesmo. No ano 2020 eu consegui 28 clientes, então já deu um respirozinho. Sendo que semana passada eu cheguei no meu cliente de uma de 600. Então eu tenho uma recorrência de 600 clientes pagando 600 reais por ano. Então você já vê quando chegar em mil, vai ser 600 mil, quando chegar em dois mil vai ser um milhão e duzentos só com essa recorrência. Então veja, mas é uma empresa que começou do zero. Então eu não estou falando aqui para poder me engabar alguma coisa do tipo, não é isso, mas é para você ver que eu comecei do zero, beleza? Assim como qualquer pessoa aqui já começou com coisa do zero. Tem alguém que está num bom período, num período de audiência, olha só, num período de audiência, mas já foi o primeiro período, né? Olha só, então tudo tem o início, vai ter o meio, e a gente tem que seguir em frente para poder desenvolver nossas paradas, beleza? Vou pedir para você vir aqui para frente, você aproveita, você é inúbia, e vou chamar Pedro aqui também, chega aí Pedro, por favor, Moá vem para cá para poder a gente fazer esse fechamento, tá certo? Vocês falarem um pouco também, fique à vontade, tá certo? Eu tentei fazer meio que uma escadinha aqui assim para que todo mundo está aparecendo, tá bom? Então vamos lá. De já, mas já saiu. Bem complicado. aí a gente estava demorando no final do fim, após a pandemia, e aí a gente pensou, vamos lançar o nosso delírio, do pandemia. Vamos lançar. Aí deu o que é, 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 quando ele começou, era uma simplicidade, a gente via os erros que tinha, as dificuldades que tinha, eles deram a sorte, então é uma pandemia, ele já estava com o produto, colocou a foto, e jogou no mercado. Ele fez o pai do mercado, muito importante. E ele agora domina, o iPhone vai estar no interior, não entra não. Não entra no mercado verde, não entra na cidade, Não é mesmo isso, o iPhone é mais forte, o desenvolvimento do mercado. Enfim, mas é difícil, agora, para entrar na cidade, para ter roubar o queiro, não derrubar o queiro, o que ele está favorando é algumas cidades, é a região que tem que fazer, e é o mercado. Entendeu? Entendeu? Como é complicado o mercado, quando você tem a ideia, contra a frente. Contra a frente. que a concorrência está grande. Outro exemplo, o gráfico de Curitiba, então, baixe no aplicativo, visitar por ver, que é uma... Descubra, se é o perfil, que ele vai estar lançando esse novo semana, se dá para o cara. Ontem apresentaram, eu sou um desafio de ontem, para que ele derrubar, esse cara do adulto, e no ar, que apresentou uma solução, um contato para essa parte, mesmo, olha aí. Isso. Aí, ele está lançando, um visite, tem um visite, a qualidade está lançada, um visite para ter aência, para lançar o visite... Isso foi tudo, tudo que nos roubou, o visite, o visite... Qualquer dele comprou a testa, a gente vai dizer nada. Mas tem uma parte boa, vocês vão vir a história do Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, vai chegar aí. Olha o que aconteceu. A gente, a gente, fechou lá, com o Itália do Soletão. Vai ser, conheça o livro, vai ser, fica o projeto da gente, a gente, a gente, moldando, a data ponto que a prefeitura vai querer, a prefeitura aí, o livro, olha, o nome do projeto é visite na cidade, a gente chega lá, e a prefeitura vai dizer, o nome do projeto vai ser tal, as cores vai ser tal, o nome vai ser tal, enfim. Aí a gente chegou lá, aí o prefeito secretário falou, olha, a gente vai fechar com vocês, mas depois vocês apresentaram, apareceu mais três concorrentes, e um exemplo na média ideal. Por quê? A gente já lançou o produto, o nome de Carnavoo, e começou a conversar com o número de prefeituras, e começou a gente olhar, e já tem concorrentes no mercado. A gente já serviu como mercado errado, e basicamente, a gente vai mudar para o modelo, por que a gente faz uma faixa aqui tão rápida? Porque é ótimo, a gente vai ter o produto pronto, então vai lá que está, para aquela que está que está na espera. Tem quase seis mil municípios no Brasil, olha só. A gente vai trazer, vai trazer, sim. hoje, com esse modelo de negócio que a gente desenvolveu, nesse produto, que a gente tem vários produtos, nesse evento está, a gente está há seis meses, já está com doce, está já fechado no mercado. Vamos lá. Vamos pensar em um lugar. Uma sede de uma data, vai ter uma data, vai ter uma data, vai ter uma data. Mas assim, a gente tem outros projetos na área turística, e o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando tiver a ideia, mete a cara logo, mete a cara logo, porque a concorrência vem. Já aprendi projetos, já aprendi coisas por quê. Eita, será que vai dar certo? Será que não vai? Tá com uma ideia na cabeça e começa a desenvolver, vai atrás de parceria, vai atrás de tudo, que o negócio vai dar certo. Se ficar com aquele medo, é importante o medo que você vai dar ao dela, mas você tem que deixar, fazer o medo não, atravessar o medo. Isso que eu faço pra vocês aqui, as primeiras ideias que eu tive, a gente foi pior, não foi aquela coisa que a gente vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não passa, não passa, não passa. E a gente tem um primório, um primório, um primório, mas a gente tem esse produto de turismo, mas tem outros produtos para a tecnologia. Esse é o que está andando mais rápido. O marketplace da gente está parado com a concorrência de realidade, difícil. Aí a gente está remodelando o negócio, porque a gente imagina, você passa 3 anos trabalhando com os produtos, e no final você encontra a concorrência como uma americana que é grande o mesmo modelo que você está desenvolvendo. Então você tem que remodelar o negócio. São tudo mais pago. Entendeu? Então não me chamamos, são dois produtos. Eu gravei que está aqui, vou arrumar um outro ideia, mas... Está gravado já. Está gravando as suas pesquisas aí como é o presente. Estão muito felices, vai gravando o negócio. Estamos muito felizes, vamos lá. Vamos lá. O que é que ele vai me conferir? Ele vai me conferir. Ele vai me conferir. E aí, olha... o melhor que vocês têm que é a formação de vocês. E aí ele traz você para dentro do que vocês viram vendedores, baixadores de negócios, cofundadores. E eu ia dizer o seguinte, porque em alguns de vocês não tem uma pessoa de tecnologia, não é do que o que você quer dizer? Agora, naturalmente, ele não vai dedicar tempo, recurso financeiro, para um projeto que talvez não tenha um dia a ver do dado. Eu acho que vale a pena trocar uma ideia com ele também. Então, está aí que faça o acesso também, né? Mas vamos lá, vamos passar para a Lúvia agora. Gente... Muito, muito grato, sim, por estar aqui e por vocês terem abraçado, realmente, minhas ideias nessa oportunidade. Fiquei muito feliz de surpreendê-la. Azaram, né? Azaram mesmo. E eu sou um grupo de óculos, né? Eu sou um grupo de orgulho de um sentido positivo, né? Porque a gente sempre se desdobra. E é muito... As nossas palavras podem ter suas dúvidas, mas a minha intenção de... Justamente porque vocês esperam o melhor de si. Entende? Então, às vezes, é aquele medinho que... Mas se vocês se sentem saindo daqui incomodados, é por aí que tem que comer, é por aí que vocês conseguem, né? A qualidade da apresentação, né? É um design com um baita de elogios que vocês receberam, né? De Guilherme, que roda muito aí, né? Tem muita bagagem nisso, então vocês vão me dar parabéns. E eu tenho dívidas, né? Guilherme, parece que não precisa... Ah! Lembra que eu falei que eu pago minhas dívidas? Eu falei... Ah! Não é meu, né? Vira! Vira as dívidas! Vamos lá! Olha aqui, ó! Lembra que eu... Pronto! Eu falei que eu pago minhas dívidas! É! Sabendo que a gente falou, né? De Guilherme, me livre do que eu tenho dívida! É! Que veja! Eu tenho que pagar, menino! Então, assim, o exame vem a cá por você ter abraçado, porque ele sabe que eu feliz dia, né? Que ele trazido, né? O nome... Ele não é área. Ele não é área. Ele não é área, exatamente. Então, ali, por ter visto, né? É! 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 Pagando nossas dívidas! Que... Olá! Vem cá! Vem cá do ladinho! Beleza! Já aproveita! Já aproveita e fica aí! Perfeito! Exato! Exato! É! Então, muito grata por ter chamado, inclusive, na área, né? Por terem visto! Entrou! Entrou no projeto! Exato! Então, aí, ó! Uma indicação de sucesso! Então, é muito importante que a gente consiga disseminar cada vez mais essa cultura, e a gente, justamente, precisa de mais pessoas que provocam isso! Entende? Vocês vão sair daqui! E toda essa jornada, com certeza, tenham bem mais inquietos do que entraram! E provoquem, instiguem cada vez mais pessoas! E o outro, né? É, Guilherme? Isso! A gente trouxe um livro, né? Para os teachers! Você, dois, é de mim! Compartilhem! Eu te espero que façam tanto rolê junto, não é não? É! É! Exatamente! Estamos criados por tudo! Ah! Tá! Abre o leite! Pelo apoio, tá? Em nome de nós, né, Guilherme? E a gente, né? Eu agradeço a eles terem abraçado, né? É, realmente, se todo o suporte... A gente tem que trazer... Hã? É! Fala a letra de casa! É? Ah! Tem que... A gente tem que estar na frente agora! A gente tira foto e... Ah! Fica melhor! A gente vai ter a foto! A gente vai ter a foto! Pronto! Tá! Beleza! Mas, é... Justamente, esse desafio, né? De trazer o fim, né, Guilherme? Um... É... Certo! É... 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 Valeu! Vamos aí, Guilherme! Gente! E só pra um... Isso aqui a gente sempre tenta valorizar muito as apresentações. Sempre, sempre, sempre. E aí o que a gente pensou? Divulgar o primeiro colocado aqui. Olha aí. Ei! O primeiro colocado aqui vai ser divulgado. Vai? É, vai. Claro que vai. Olha só, gente. E aí, por que eu vou divulgar o primeiro colocado? Porque teve uma situação inédita. Um impacto. Meu Deus, era você. Olha só, teve um impacto na primeira colocação. Sendo que antes de falar que quem ficou em primeiro lugar, os dois grupos ficaram em primeiro lugar. Olha só. Eu vou informar o seguinte. Que todos os grupos que apresentaram hoje estão habilitados para poder participar do programa de incubação chamado Nova Lab. Todos. Beleza? Vai ser online, certo? Entre fevereiro e março. Depois vocês vão receber vários comunicados do Paulo Hugo, né? Que é quem está na transmissão aqui. Não é, Paulo? Estamos escutando ainda. A Paulo está lá, tá, gente? Só para vocês não acharem que eu estou falando com alguém que não existe. Mas aí, brincadeiras à parte, o Paulo depois vai passar essas informações e vocês vão poder participar. Vai ser um programa de pré-incubação bem legal, porque você vai participar de vários workshops, mentorias, trocar ideia com empreendedores. Então, isso vai ser bem bacana. Para pessoas que já têm negócios há alguns anos, eu acho que vocês vão poder. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu desembudar aqui quais foram os dois grupos. Ele está fazendo suspense. Os dois grupos, né? Aí, vamos lá. Vamos ver os tambores. Os dois grupos vencedores do Inova, primeira edição do Inova Rápido Verde foram o FISC PRF. E o Oropland. Aí, você vai fazer o seguinte agora. Vem todo mundo para cá para entrar um botão bem legal aqui, por favor. Vem cá, todo mundo. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos que vamos que sexta-feira tem petrolina. Podem ir, gente. Vamos lá. Vou só encerrar aqui que o Paulo está nos cómics. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.